Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras assombram Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras assombram O reflexo do que está acontecendo Só está faltando fósforo Me dê aí, não esqueça que nesse momento O vento sacode as árvores E o clima que ficar E o ar a ficar no Dizendo tudo o que pode acontecer Não escureça nem esquente a cabeça Eu sei que você tem a com medo de querer O sol pra pegar sua praia Pra bater sua bola E a lua pra ver sua mina Eu sofri ali na esquina Sem rima, sem rima Faça como eu que vou como estou Porque só o que pode acontecer É o espingo da chuva me molhar É o espingo da chuva me molhar Eu espingo da chuva me molhar Eu espingo da chuva me molhar Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras assombram Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras assombram O reflexo do que está acontecendo Só está faltando fósforo Me dê aí, não esqueça que nesse momento O vento sacode as árvores E o clima que fica E o ar agitado Dizendo tudo, tudo, tudo o que pode acontecer Não escureça nem esquente a cabeça Eu sei que você tem a com medo de querer O sol pra pegar sua praia Pra bater sua bola E a lua pra ver sua mina Ou só pra ir ali na esquina Sem rima, sem rima Passa como eu que louco estou Porque só o que pode acontecer É o espingo da chuva me molhar 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 Obrigada, essa foi Novos Baianos